Começando mais um vídeo por aqui, mais um vídeo de looks reais da semana, vou mostrar pra vocês então o que eu escolhi pra trabalhar nessa segunda-feira. Coloquei aqui uma blusa roxa, é um tom de lilás, um pouquinho diferente do que tá aparecendo aí. Uma blusa bem romântica, tem texturas, tem essas manguinhas assim mais franzidas, realmente tem esse visual nessa cara mais romântica. Aí combinei com uma peça que eu não usava há muito tempo, que é essa saia aqui, uma saia Três Marias, uma saia de linho. Então hoje tá bem calor, bem quente por aqui, então esse tipo de peça ajuda a gente a respirar melhor. Eu escolhi essa saia hoje. E aí pra poder fechar isso aqui tudo, que eu achei que tava um pouco sem graça, coloquei esse cinto aqui. Ele é um cinto num tom de azul, mas que faz uma boa complementação aqui com um tom de roxo. Então achei que casou bem aqui, ele tem uma fiela dourada assim, mais aparente. Então eu coloquei aqui um acessório dourado, um brinco dourado. E aí nos pés eu coloquei então este mocassin, esse loafer, né, de um modelo que eu já tenho, o preto também, vocês já conhecem por aqui, já é bem característico aqui dos nossos vídeos. Ele tem umas estampas aqui, então assim, quis dar continuidade, né. Fiquei com um tom de off-white da saia, junto com o off-white do sapato, que é pra poder não quebrar, né, a silhueta. E aí eu escolhi essa bolsa, que parece até rosa, mas na verdade ela é um tomzinho aí de lilás. E olha só como que fica lindo a blusa roxa com o cinto azul, a bolsa também num tom de lilás, fica bem harmônico, né, tudo casadinho. Gosto também desse estilo de look. E hoje o look tá meio colorido, meio neutro. Esse é o meu look de hoje, então. Até amanhã! Terça-feira, continuando o nosso vídeo de looks da semana. Hoje eu fiz uma combinação aqui que eu achei que não ia funcionar, mas no fim, deu certo. Coloquei essa minha blusa aqui, que é uma blusa que eu gosto muito. Aí tá parecendo um pouquinho mais rosa, mas ela é um tom de fluxo, hein, mais puxado pro lilás. E até, na verdade, é bem parecida aí com a cor do ano, né, que eu até já esqueci. Ah, é Viva Magenta, acho que é esse o nome. Ela tem esse modelinho aqui em V, com uma choker, né, nela própria. Então eu acho que deixa, assim, bem elegante, né, até um pouco sexy. Ela tem essas bancas mais amplas, assim, também, dando todo um movimento. E aí, acho que vocês estão vendo, né, não tem como não ver esse brinco enorme. E esse brinco aqui eu comprei na Shein, chegou semana passada e eu amei, gente. Ele dá um super destaque pro rosto. Eu tô aqui com o cabelo solto, né, e vocês estão vendo ele aí. Então, amei demais. Aí fiz a combinação aqui com essa calça, que era essa combinação, que eu não sabia se ia rolar ou não. Fiz uma calça xadrez aqui, já bem conhecida de vocês. Sempre uso ela. Uma calça xadrez jogger. E cinza com rosa, eu não sei por que eu achei que não ia funcionar. Com certeza ia dar match. Na verdade, não é rosa aqui. No vídeo tá parecendo rosa, mas cinza com roxo também combina super. Aí coloquei esse cintinho aqui. Gente, o cinto, ele quebrou uma partezinha, mas eu gosto muito desse cinto fininho. Eu acho ele muito coringa. E aí eu coloquei assim mesmo, eu dobrei a pontinha aqui pra dentro. Acho que não dá nem pra perceber, né, se eu não tivesse falado. E aí nos pés, eu coloquei esse aqui, é, bem discreto, né, só que não, mas eu gosto bastante. É, tem sido um dos calçados que eu mais tenho usado nos últimos tempos. Engraçado isso, né, a gente tem, ah, um tempo usa mais uma sandália, um tempo usa mais tênis, enfim. Então, esse é meu calçado favorito aí do momento. Continuei com a bolsa de ontem, porque na verdade, o look girou em torno dela. Eu não queria trocar a bolsa, fiquei com preguiça, aí eu pensei, o que eu posso usar aqui, que combina com essa bolsa. Então, eu peguei a blusa, e assim fui descendo pra calça, e por fim, o sapato, que vocês podem achar que é um pouquinho demais. Eu gostei, né, pra mim tá ótimo. Esse foi o look em todo, então, pra vocês darem uma olhadinha aí mais de longe. Gostei bastante. Acho que eu gostei até mais do que do de ontem. Esse é o meu look de hoje, então. Até amanhã. Mais um look por aqui, hoje é quarta-feira. Resgatei uma peça que eu não usava há algum tempo, que é essa saia aqui. E aí, eu fiz essa combinação com ela, que é uma diquinha que eu quero dar pra vocês quando tem uma cor que vocês têm um pouquinho em dúvida do que combinar, né? Essa é uma cor que eu acho um pouquinho difícil, ela é entre um marrom e um laranja, aí não tá tão fielzinho assim. Então, assim, esse tipo de cor, que a gente não sabe como combinar, tem essa dificuldade, você coloca na parte de cima, ou na parte de baixo, né, enfim, onde quer que você vá combinar. Ou preto ou branco. Foi o que eu fiz aqui, coloquei essa blusa branca, tudo bem que ela tem bastante elementos pretos aqui. Então, eu fiz a dica dois em um, né, combinei branco e preto com essa terceira cor que eu acho um pouquinho difícil de combinar. E aí, no restante do look, combina também com essa cor aqui, ou tons aproximados. Então, aqui nos pés, eu coloquei essa sandália, uma sandália nude aí, né, o meu tom de nude, mas é um tom aí de caramelo. E na bolsa também eu coloquei um tom de caramelo, então, né, ficou mais harmônico. O que eu poderia ter feito também era colocar na parte de cima uma cor bem próxima, né, ou a mesma cor e fazer um look monocromático. Então, assim, fica um pouco mais fácil de combinar e, de repente, né, não deixar aquela peça encalhada aí no seu armário. Bem, na verdade, eu gosto bastante dessa saia, eu só tinha esquecido dela mesmo. E uma curiosidade, na verdade, ela não é uma saia, ela era uma calça. Comprei na Marisa, há alguns anos atrás, e eu não gostei muito dela como calça, pedi pra minha mãe transformar. E ela fez essa saia. Então, eu amei, ela ficou com esse recorte aqui frontal, que eu achei uma graça. Tem esse cordão aqui, que já era da própria peça, mas não ajusta. Quer dizer, será que ajusta? Acho que ajusta. Mas, enfim, tem elástico também, então, nunca observei. E tem os bolsos, né, que eram da calça, e acabou ficando na saia também, então é uma peça única por aqui. De acessório hoje, estou com este brinco dourado, que eu adoro demais, né, ele tem essas formas mais orgânicas. Estou aqui com uma pulseira rígida e uma pulseira de corrente. E já tinha até mostrado pra vocês, então, a minha bolsa de hoje, que é essa bolsa caramelo. Então, o look ficou, assim, com tons mais... mais sóbrios hoje, né? Preto, branco, um marronzinho, né, caramelo. Essa saia até puxada um pouquinho pro laranja também, mas não foge aí dos tons terrosos. Esse é o meu lookinho de hoje, então, até amanhã. Mais um dia, mais um look por aqui. Hoje é quinta-feira, eu vou tentar falar bem perto, gente, porque, assim, tá tendo obra na rua e eu não, né, não tenho outra hora pra filmar. Meu Deus, me desculpe pelo barulho, tomara que vocês não estejam ouvindo tanto. O look de hoje tá mais minimalista, né, preto e branco, pra quem gosta aí dessa vibe mais clássica. Eu gostei bastante dessa combinação que eu fiz hoje. Então, comecei aqui por essa camisa. É uma camisa diferente, ela é mais curtinha, ela tem uma amarração aqui assim. Tem as mangas mais bufantes. Então, ela, assim, tem todo um charme à parte pela modelagem dela. Como ela é, assim, mais curtinha e tem esse franzidinho, eu nunca passo ela. Aliás, até já tentei passar uma vez, mas ela fica saindo pra fora, então, desisti e é assim que ela fica. Então, comei na parte de baixo com uma calça. Essa calça aqui de alfaiataria, que eu já mostrei pra vocês outras vezes. Uma calça preta básica, ótima pra gente ter no nosso armário no dia a dia. A gente sempre usa em diversas ocasiões, seja pra combinar com peças coloridas, seja pra fazer um look total black, ou pra combinar, assim, com o branco, que eu acho que é a combinação mais clássica, mais certeira de todas que existe. De acessórios, coloquei aqui este brinco, que é um quadradinho aqui, dourado. E tô com um bracelete dourado também. Você sabe que eu gosto desses pontos de dourados aí no look. E aí, nos pés, eu fiquei em dúvida. Eu ia botar uma ocação preto, pensei em várias possibilidades. Mas, então, o que que eu fiz? Coloquei essa Fisherman Sandal, vamos chamar de sandália de pescador, né? Deixa eu mostrar pra vocês melhor os detalhes dela. Nesse tomzinho aqui de rosê, que eu achei que ia dar um elemento inesperado, diferente. Tem cor, tem metalizado, mas de uma forma aí bem tranquilinha, né? Pra quem quiser se inspirar e não gosta aí de muita cor no visual, eu acho que esse tom aqui, ele é bem discreto. E aí, continuei com a mesma bolsa de ontem, né? Tava com preguiça de trocar. Então, eu achei que funcionou super bem aqui, por conta do caramelo. Então, tô com cores bem básicas, bem clássicas hoje. Só um toque aí, realmente, de modernidade e cor aí no pé. Esse é o meu lookinho, então. Até amanhã. Mais um dia, mais um look por aqui. Hoje é sexta-feira. O look de hoje tá, assim, mais fofinho. Eu diria, mais tranquilinho também. Sexta-feira a gente quer descanso, enfim. Eu, assim, a minha energia, ela vai minando com o passar dos dias. Mas um look arrumadinho também ajuda a gente a ter um dia melhor, gente. Isso é impressionante. Então, hoje coloquei essa jardineirinha aqui. Na verdade, acho que é uma salopete, né? É, acho que é uma salopete, né? Que tem esse recorte aqui bem profundo, frontal. Ela tem o fundo aqui vinho. Tem várias florzinhas. E essa peça aqui não tem muito como variar, pelo menos não no verão, né? No inverno vai dar pra colocar com uma blusa de gola alta, vai dar pra colocar com camisa, enfim. Mas no verão, coloquei com uma blusinha aqui lisa por baixo, uma blusinha branca. E aí, sempre como fica esse espaço aqui, gosto de preencher com acessórios. Então, eu coloquei este colar. É um colar aqui com a pedra cor de rosa, estilo gravatinha. E ele também tem o brinco combinando, que eu acho uma gracinha. E eu acho que o rosa vai super bem aqui com o tom de vinho. Ornou bastante. Fiz o meu coquinho aqui, que hoje tá... Aliás, tá assim, meio quente, meio frio. Porque hora faz calor, hora esfria, enfim. Esse clima doido por aqui. Então, assim, de manhã tava um pouco mais frio. Aí, o que que eu fiz? Coloquei botinha. Assim, não basta os 10 meses que faz frio por aqui, que eu tenho que usar bota todos os dias. Não, quero enfiar bota no verão também. Mas eu achei que ia ficar bem chuchuzinho, olha. Ficou uma gracinha. Eu amo vestido com bota, né? E eu acho que esse tom aqui de vinho vai muito bem com caramelo. Da outra vez eu tinha usado com mocassinha em caramelo. Aí eu não queria repetir o mesmo look. Então, eu coloquei a botinha pra ficar um pouquinho diferente. Nessa que tem um estilo aí um pouco mais western. Essa solo patch tem esse detalhe aqui que eu acho muito fofo. Do zíper. E aí, continuei com a mesma bolsa, que eu tô bem preguiçosa pra trocar a bolsa. Essa semana, a bolsinha aqui caramelo, combinando com a bota, combinando com o tomzinho aí de vinho da solo patch. E esse foi o meu lookinho de hoje. Eu gostei bastante. Eu achei bem fofo, fácil de fazer, né? Não precisei pensar muito. Não tá, assim, super montado. Mas eu acho que tá adequado aí pra uma sexta-feira. Tá confortável também. Me contei o que vocês acharam desse look. E qual foi o look preferido de vocês dessa semana. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like pra mim. E se inscreva no canal pra não perder nadinha. Aqui nós temos vídeos três vezes por semana. Segundas, quartas e sextas-feiras. Segunda-feira sempre é vídeo de looks da semana. Beijão. Deus abençoe.